Ouçam o que disse Maria, Rainha da Paz, ao profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil. O rosário nos livrará do desespero com o que virá. 25 de julho de 1996. Bento diz, A flor tem sua beleza de várias espécies com o seu perfume. Mas a senhora, mãezinha, está acima de todas, porque seu lindo rosto traz um encanto de tamanha pureza que meu coração passa a sentir a doçura da sua bondade. Amém. Maria, Rainha da Paz, diz, Fizeste como poucos me fazem, colocando-me dentro do teu coração, mesmo sem ver a minha beleza feminina. Com isto, meu filhinho, também posso colocar-te dentro do meu coração para te proteger dos momentos mais difíceis. Cada dia que vai se passando, vai apertando o sofrimento entre as famílias por vários problemas que estão por vir, e outros que já estão acontecendo, seja na razão social ou espiritual. O medo começará quando o ódio, de um pelo outro, vier à tona, sem que a justiça da terra nada possa fazer. O único meio de salvação ainda será o rosário. Rezando sempre, sem parar, o diabo então se afastará, porque ele não suporta a recitação do terço quando vocês estão rezando. Por isso, quem já tem pouca fé, vai deixando de rezar. Meu querido filhinho Bento, a perda para o meu filho Jesus é grande. Ele que tanto fez e continua fazendo, mostrando o seu grande poder. Mesmo assim, a língua das pessoas maldosas não para de injuriar quem é fiel a ele. Já não basta a fome e a miséria que muitos países vivem passando, como a África, onde morrem milhares por dia de fome e sem socorro. Aqui, meu filhinho, vocês nada sabem do que se passa lá fora. A imprensa não divulga para não causar pânico a pedido do governo de seus países, proibindo rigorosamente contar o que por lá se passa. Na China, a superpopulação vem colocando em risco o resto do mundo porque suas lavouras já não produzem mais o suficiente para matar a fome daquela gente. A maioria não acredita em Jesus. Para eles é Buda, o Senhor do Universo. Com isso, a destruição não para. Já são milhares de pessoas que vêm morrendo com as torrentes. Quando não tiverem mais o que comer, invadirão outras terras como gafanhotos invadem uma lavoura. Meus filhinhos, é preciso que vocês se unam urgentemente em oração para terem proteção da desgraça que irá cair sobre a terra. Minhas lágrimas, através das minhas imagens, são sinais de tristeza para mim. Porque se eu contar tudo o que está para acontecer, muitas famílias irão se desesperar. Por isso, venho pedindo. Rezai. Rezai. Não parem. Deixem de fazer planos para o futuro. Envolvam-se nas orações, nas horas de folga. Quero dizer, depois do trabalho. Eu e meu santo filho só estamos pedindo e não exigindo. Isto porque o perigo rodeia vossas casas. O diabo não para mais. Ele está feroz por ter que deixar esta terra tão logo. Vê, meu filhinho. É tão real que os teus próprios parentes já começaram a te odiar. Esses deram um espaço onde o tirano pôde conseguir se infiltrar nos seus corações. O que precisa para que não aconteça com as pessoas mais pacíficas é rezar. Como se a oração fosse um remédio que se toma para curar doenças. Assim é a oração. Só ela pode evitar todos os males que já estão caindo sobre a terra. Aqui, meus filhinhos, com vocês, eu e meu Jesus, estamos juntos, dando a maior proteção devido a vossa permanência na fé que continuam mantendo em nós. Obrigada, meu filhinho. Parar para pensar não é mais a solução para resolver seus problemas. Rezar, sim, é o que mais precisa para a vossa proteção. Fique com a minha paz. Maria, Rainha da Paz